Em fina estampa, Tereza Cristina vai se vingar do seu capanga Ferdinando. Após ele saber de tudo e ter matado várias pessoas amando de Tereza Cristina, agora é a vez dele. Ela vai para o motel com Lany e vai se vingar dele. Como você vê na cena, ela vai jogar um secador ligado na tomada e ele vai tomar um baita choque e vai morrer eletrocutado. Ferdinando vai ter uma morte trágica sem ao menos poder se despedir de alguns de seus amigos da praia. A vilã Tereza Cristina, ela mata sem piedade e não tem nenhum pingo de remorso. Até onde vai suas maldades? Se você gostou desse resumo, deixe o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Ah, também você pode deixar seu comentário aqui embaixo para o canal que eu vou estar olhando e dando coração. Até o próximo resumo. Tchau!